Fala galera, aqui é o Abut e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Snake Rebels. Esse joguinho maneirão que eu consegui uma super skin rara, a skin da cobra da piscina, velho, a cobra da festa da piscina. E mano, ela é uma skin rara porque olha isso, cara, ela custa 1450 diamantes e eu consegui ela porque eu consegui VIP no jogo, os desenvolvedores me mandaram VIP e então eu consegui essa skin maneirona. Seguinte mano, vamos dar uma personalizada nela porque ela tá muito simples. Personalizar, deixa eu ver, vamos colocar um unicórnio aqui, uma boi aqui, uma bola aqui, outra bola aqui. Tira essa daqui que é muito simples e põe um patinho maneirão. Agora vamos mudar a cor, velho, a cor maneirona. Coloca vermelha aqui, rosa aqui, azul aqui, amarelo no patinho maneirão, laranja e preto na última, boa demais. E vamos manter a cabeça verde porque é uma cobra aquática e tem que ser verde, né? Pronto, olha isso, que maneirona. Deixa eu mudar aqui, eu ganhei esse chocolate maneirão. Deixa eu ver aqui, vou colocar esse troféuzão maneirão. E nas batidas eu vou deixar essa daqui mesmo. Chega de enrolação, bora dar um play e bora jogar. Só não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, ativar o sininho de notificações para receber todos os vídeos do canal e me seguir no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo e me mandar uma mensagem de like, tô respondendo todo mundo, bora lá! Vamos jogar o modo batalha real novamente, que é o modo que eu mais gosto, utilizando a bola de fogo, que é aquela bola que a gente dá um super headshot. E lembrando que o modo batalha real é aquele modo maneirão que são 50 players, ou seja, é eu contra 49 players. E mano, é muito difícil vencer, mas eu vou tentar vencer, vai começar a partida. E vamos conhecer a nossa super minhoca da piscina, foi lá! Olha isso, mano! Olha essa minhoca, que engraçadona, velho! Gostei demais dessa skin! E vou aumentando ela que a gente vai vendo o resto das partes dela. Se eu tentar dar um headshot nessa vaca aqui... Olha só! Ah, tá, cheguei alguém que tinha eliminado ela! Elim the headshot! Boa demais! Pega toda a massa! Mano, por isso que eu gosto dessa bolota de fogo, cara! Aqui! Vamos! Vem, vaquinha! Vem, vaquinha! Vaquinha! Quase eliminei! Errei! Mas tá bom, consegui um headshot! 39 players vivos! Olha esse panda, cara! Não, vai morrer, Abut! Vai, panda! Vai gastando massa tua aí, cara! Você não vai matar o Abut muito fácil, não! Mano, vamos achar os pequenininhos aqui, os gigantões e tentar eliminar. Vai crescer rapidão! Olha lá a minha internet! Ah, não, mano! Vocês viram que a internet bugou e eu morri? Caraca, velho! Vamos voltar! Beleza, vamos começar mais uma partida! Não tem mais quase nada! Vamos usar a explosão magnética! Bora lá! Já tá começando! Caraca, tem muita gente que joga esse jogo, velho! Vamos lá, rapidão! Usou! E já pega outra! Vira o fantasminha! Não gosto do fantasminha, cara! Se desse pra jogar fora quando eu pegasse fantasminha, eu jogava! Porque é muito chato esse fantasminha! Beleza, deixa eu pegar outra, outro fantasminha só porque eu falei! Que azar, cara! Enquanto todo mundo tá gigantão, eu tô com essa porca! Ah, eliminei! O fantasminha ajudou! Caraca, o cara não me viu! Beleza, eliminei uma! Tem 39 players vivos! E, mano, olha que skin maneirona, hein! A galera tem umas skins muito massa, cara! Deixa eu pegar aqui... Pega logo, cara! Tá bugado! Pega o imã e vamos pegando tudo as massazinhas pra ficar gigantesco! Caraca, velho! Olha que massa a skin desse cara ali! Deixa eu tentar matar esse noob aqui! Ele, ele, ele! Pegar toda a massa dela! Boa demais! Caraca, velho! Eliminei um noobão maneirão! Esse tubarão tem cara de ser bom! Deixa eu correr na frente dele! Eliminei! Quase que eu morri! Pega, pega, pega! Tudo! Vira! Eliminei outro cara do meu! Que cara mesmo! Ele, mano, tô eliminando um monte! E olha o tanto de minhoca gigantesca que tem aqui, velho! Caraca, velho! Tá todo mundo gigante! Eu achei que eu tava grande, mas os caras tão maiores! Morreu! Deixa eu correr! Sai daqui! Vira, não! Batei! Batei, que sorte! Pega, pega, pega! Vira! Mano do céu! Caraca, não sei se eu tô bom ou se eu tô sortudo, cara! Só sei que eu tô vivão ainda e tem nove players, oito players vivos só! Caraca, morreu! Pega aqui, pega aqui, pega aqui! Vem pra cá, cuidado pra não bater! Acelera! Eliminei! Ah, não! Não, tô no meio! Tô no meio! Sai! Caraca, tava no meio da lava! Mano, tá todo mundo gigantão! Tô pegando muita massa! Tem sim, quatro players vivos e eu preciso vencer, cara! Caraca, tô gigantesco! A minha skin fica feia perto dessas skins maneirando esses caras, velho! Galera, desce aqui embaixo, deixa o like que ajuda demais o canal, cara! É rapidinho, desce e deixa o like! E se inscreva se você ainda não é inscrito! Caraca, quase que eu morri! Vem cá, sua besta! Vem cá que eu vou te eliminar! Caraca, cara! Só tem jogador profissional aqui e os caras jogam bem demais! Olha essas skins! Elimina! Eliminei o gigantesco! Vou pegar toda a massa, mas não vai dar! Só se sair ali... Quando sair dali a lava, eu volto e vou pegar! Tem eu e mais dois vivos, velho! Aqui, vamos correr e deixa eu pegar tudo essa massa boa! Demais! Tô gigantesco! Com a minha minhoca piscina, cara! Minha minhoca da festa da piscina! Vai morrer, cara! Ai! Nossa! Tá diminuindo, tá diminuindo! Ah, não, velho! Tem que eliminar esses caras, velho! Boil! Pega, 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 pega! Pega só um pouquinho, não adianta arriscar! Vamos tomar território! Não! Mano, eu morri! Como assim? E dropei meus chocolates maneirões e fiquei em segundo lugar! Caraca, era minha chance de vencer, velho! Beleza, beleza! Fazer o quê, né? Perdeu, perdeu, né, galera? Não adianta ficar estressado, não! Ganhei... Uma cor rosa, ganhei um imã, boa demais! Mano, vou mudar a minha minhoca! Vai ser essa daqui, porque é minha nova minhoca maneirona! E vou colocar ela tudo vermelhona agora, cara! Tudo vermelhona, inclusive a cabeça! Tá um pronto! Deixa eu mudar aqui, eu não quero mais esse ovo! Nossa, mas não tem mais nenhum! Como que ganhei isso, cara? Bora lá, vamos jogar mais um Batalha Real! Usa o imã pra gente crescer e ficar gigantesco! E agora eu sou uma minhoca totalmente vermelhona! E parece que ficou até mais massa! 47 players vivos e eu com a minha minhocona maneirona! Galera, seguinte! Se você assistiu o vídeo até aqui, eu quero que vocês comentem aqui embaixo nos comentários Festa na piscina, porque essa é a minhoca da festa na piscina! Vamos lá! Festa na piscina é nossa palavra secreta! E olha que minhoca maneirona, cara! Ela fica muito mais massa de uma cor! Tem a minhoca porco, tem a minhoca cobra, tem a minhoca da piscina, tem a minhoca dragão, tem a minhoca cachorro, mano! Caraca, tem a minhoca mutante, tem a minhoca de tudo, cara! Esse joguinho aqui tem tudo quanto é tipo de minhoca! Tem a minhoca dragão, tem a minhoca tubarão, isso aqui é o quê? Tem a minhoca golfinho, tu morreu não a minhoca golfinho? Pega a minhoca golfinho! Ah não, ai tá ruim a internet! Pelo amor de Deus, cara! Internet não vai vacilar agora, cara! Poxa, olha que massa o drop dessa minhoca, velho! Internet não vai me vacilar agora, cara! Agora que eu tô jogando bem, você vai vacilar? Tem 7 players vivos e dessa vez eu não vou enrolar não! Eu vou pra cima, cara! Aqui, eu já vou pegar... Morre! Olha aqui, tá morrendo todo mundo! Caraca, olha o tanto de massa! Sai! Pega os abacaxi! Tem 4 minhocas vivas e eu tô gigantesco! Eu tô sentindo que eu vou vencer, velho! Pode logo, cara! Nossa, foge, 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 foge! Beleza! Tem eu e mais 3 minhocas! Meu Deus do céu, amiguita! Quero morrer! Eliminei! Não vou morrer! Nossa, quase que eu morri! Cuidado! Tem eu e mais 2! Caraca, velho! Ela morreu! Ah não, ela morreu não! Caraca, ela atacou uma bomba em mim! Ela vai tentar me eliminar! Caraca, eu achei que ela tinha morrido! Ela me enganou! E ela tinha atacado uma bomba em mim! Caraca, deve estar guardando a bomba pra atacar em mim! Olha isso! Essa minhoca tubarão! Caraca, velho! Essa skin deve ser muito cara! Tá acabando o mapa! Tá acabando o mapa! Não vai fechar! Ai, caraca, velho! Parece que ela bateu! Mas tá diminuindo muito o mapa! Muito, muito mesmo! Ninguém tenta matar ninguém! Vamos ficar gerando aqui, né? Vamos sobrevivendo! Tá fechando tudo! Não! Vai acabar! Morreu, morreu, morreu! Pega ali! Vamos pegar tudo! Não! Vou morrer! Ele vai ganhar! Ele vai ganhar! Porque ele tá maior, velho! Ele tá maior! Ele vai ganhar! Deixa eu tentar eliminar ele! Cadê? Acho que esse besta foi! Ah, não! Ele pegou! O cara é muito esperto, velho! Tá acabando tudo a minha massa! Eu vou morrer! Boa demais! Fiquei novamente em segundo lugar! Essa partida foi muito épica! Ganhei uma orca! Que legal, cara! O cara é viciado! Eu ganhei uma orca? Ih, caraca! Que massa, velho! Ganhei a skin da orca raríssima, velho! Que massa! Caraca, velho! Que skin madeirona! Essa é que eu ganhei, velho! Galera, seguinte! Se você gostou do vídeo, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, comentar a nossa palavra secreta que eu falei no meio do vídeo. Muito obrigado por assistirem! Me siga no Instagram que tá aparecendo aqui embaixo! Valeu e tchau!